Em um momento em que atravessa uma das piores crises econômicas de sua história, o Egito está embarcando em um projeto maluco, construir um dos maiores rios artificiais no deserto. O berço da antiga civilização faraônica está ansioso para enfrentar os desafios urgentes impostos pela água. Mas várias perguntas precisam ser feitas. Quais os objetivos reais deste projeto? E como o Egito espera alcançá-los? E quais são os desafios? Neste vídeo, convido você a explorar as motivações e apostas que envolvem este incrível projeto. O governo egípcio decidiu retomar um projeto lançado por Osni Mubarak em 1997. No entanto, o projeto foi muito criticado na época. Mas por que retornar este projeto? Vou explicar hoje. O Egito é atualmente um dos cinco países do mundo mais expostos ao risco de inadimplência de sua dívida externa. Com uma inflação atingindo 39,7% em agosto de 2023, o país precisa fazer tudo o que estiver a seu alcance para encontrar soluções. Como a crise econômica continua piorando, 60% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. Em um ano, os preços dos alimentos aumentaram 71,9% e os das roupas, 23,6%. Ao mesmo tempo, a moeda foi desvalorizada em quase 50%. Apesar dessa grave crise econômica, o presidente Alcice, que foi eleito em 2014, vem multiplicando projetos malucos nos últimos dez anos. Em 2015, por exemplo, ele lançou um projeto para construir uma nova capital administrativa, 12 vezes maior que Manhattan. E espera-se que ela custe mais de 60 bilhões de dólares. Além das más escolhas políticas, a crise econômica também se deve à guerra na Ucrânia. O Egito é o maior importador do mundo e a Rússia e a Ucrânia são seus principais fornecedores. Mas a economia do país não é o único desafio. Há também questões demográficas. Com mais de 109 milhões de habitantes em 2021, o Egito é o terceiro país mais populoso da África, atrás apenas da Nigéria e da Etiópia. Além disso, 98% dos egípcios vivem em apenas 5% do país. Deve-se observar também que entre 1997 e 2017, a população cresceu em 30 milhões. Somente no Cairo, entre 2015 e 2050, espera-se que a população aumente de 18 para 40 milhões. O problema não é novo, e é por isso que o governo egípcio vem analisando há vários anos. Já em 1970, Gamal Abdel Nasser inaugurou a Represa Alta do Açuan, com o objetivo de aumentar a quantidade de terra arável e aumentar a produção para reduzir a dependência de alimentos. Posteriormente, Anuar El Sadat fez o mesmo, além de construir novas cidades. Na década de 90, os projetos continuaram se multiplicando. Osni Mubarak, então presidente do Egito, queria aumentar a porcentagem do território de 5% para 25%. Um vale artificial deveria ser criado para isso. Em 97, o país queria criar o maior rio artificial no meio do deserto de Tótica. Esse rio estava localizado a cerca de 10 quilômetros a oeste do lago Nasser e da fronteira sudanesa. O lago faz parte do Nilo e o rio é um recurso econômico fundamental para o país, proporcionando quase um terço dos empregos. O objetivo deste projeto era resolver os problemas agrícolas e demográficos do Egito. Este é um ambiente muito hostil, onde as temperaturas podem variar de 0 grau nas noites de inverno a 50 graus no verão. Composta por duas fases, a primeira visa regenerar mais de 220 mil hectares de deserto por meio de um canal dividido em quatro ramificações alimentadas pelo lago Nasser. Na segunda fase, um dos ramais deverá chegar à cidade de Baris para irrigar mais de 160 mil hectares. Além de fornecer irrigação para novas terras agrícolas, este projeto possibilitaria o desenvolvimento de uma nova comunidade autônoma e economicamente dinâmica, longe dos centros tradicionais. A recuperação de terras deveria começar em 2001 e ser concluída em 2017. Ao mesmo tempo, o presidente havia anunciado que as oportunidades de emprego permitiriam a realocação de mais de 3 milhões de pessoas. Porém, depois que o ditador foi deposto em 2011, o projeto foi questionado. Em termos econômicos, os resultados não são muito animadores. O governo havia anunciado que o custo total do projeto era de quase 6 bilhões de libras egípcias, ou 620 milhões de dólares. Porém, o número é muito maior porque a infraestrutura como estradas, escolas e hospitais não estava incluída neste valor. Essas obras teriam custado várias dezenas de bilhões de libras egípcias. Mas o que se destaca acima de tudo é o alto custo para tão poucos resultados. O objetivo era reduzir a dependência do Egito em relação aos alimentos. No entanto, o que é produzido ao redor do rio se tornou caro demais para o mercado local, devido aos altos custos de produção e transporte. Como resultado, os produtos são exportados para fora do país, principalmente por empresas estrangeiras. E o Egito está perdendo. Outro problema é que as fazendas modernas são automatizadas, o que reduz consideravelmente a necessidade de mão de obra. Assim, 22 anos após o lançamento, os objetivos estão longe de serem alcançados. Apenas dois ramais foram confinados, o terceiro foi concluído, mas ainda não foi confinado, e o último foi apenas parcialmente escavado. Além disso, menos de 10% da terra foi recuperada. O número de investidores é pequeno porque a infraestrutura é totalmente paga por eles. Como resultado, apenas duas empresas estão realmente presentes. Uma é uma empresa egípcia com financiamento público, enquanto a outra é de propriedade saudita do príncipe bilionário Al-Alit Bin Talal. Em 2008, outra empresa saudita comprou 30 mil hectares, seguida em 2013 por uma empresa dos Emirados Árabes que comprou 40 mil hectares. Esses novos investidores deram esperança aos fãs do projeto. Mas será suficiente? De acordo com o governo atual, sim. De fato, foi anunciado em 2023 que o governo egípcio reinvestiria e concluiria o projeto. Para muitos, isso é incompreensível, especialmente porque mesmo que os desafios que acabamos de ver sejam resolvidos, ainda há um grande problema, a água. O país consome cerca de 71 bilhões de metros cúbicos de água por ano, quase todos os seus recursos, 85% dos quais são usados para a agricultura. Quanto a esse projeto, se concluído, espera-se que ele consuma 5,5 bilhões de metros cúbicos de água por ano, ou 10% da inundação anual do Egito. Esse é um problema real, pois terá sérias consequências para a agricultura da região. Além disso, o uso extensivo da água de drenagem aumentará os níveis de salinidade, reduzindo a qualidade dos produtos agrícolas, principalmente para os agricultores locais. Outro problema que foi destacado é que, como o canal está sendo construído ao ar livre, no meio do deserto, 10% a 15% da água evapora. Além disso, houve pouco progresso geral na melhoria da drenagem, na reciclagem de águas residuais ou na otimização das técnicas de irrigação. E esses métodos são vitais para a sobrevivência de um país que precisa desesperadamente de água. O Delta do Nilo é um dos três deltas mais ameaçados pelas mudanças climáticas do mundo. Altamente impactado, o país também está começando a ver o nível do mar devastar as plantações. O aumento do nível da água, que já subiu mais de 6 centímetros, está fazendo com que o sal se infiltre e envenene a terra ao redor. A agricultura é vital para o país e seus habitantes, e esse é um problema real. Além disso, as tensões com o Sudão e a Etiópia não estão ajudando. Para este projeto, o Egito precisa do Nilo, um rio que também passa por esses dois países. Além das sucessivas guerras que afetam o Sudão, o país está ameaçando mais ao sul por outro megaprojeto, a barragem renascentista na Etiópia. Em setembro de 2023, o primeiro-ministro da Etiópia anunciou que a grande barragem da Renascença estaria com sua capacidade total. A maior barragem da África ameaça o abastecimento de água do Egito, que depende do Nilo para 97% de suas necessidades de água. Portanto, as tensões são muito altas. Essa mega represa hidrelétrica, com 1,8 quilômetros de comprimento e 145 metros de altura, é capaz de gerar mais de 5 mil megawatts de energia ao longo do tempo. O projeto parece estar enfrentando muitos desafios. No entanto, depois de ter sido negligenciado por vários anos, o governo atual está assumindo o controle para irrigar novas terras agrícolas. Porém, construir um rio artificial tão grande seria muito mais do que um simples feito de engenharia. Com os desafios econômicos, políticos, ecológicos e demográficos atuais, a realização deste projeto parece mais fantástica do que qualquer outra coisa. Mas e você? O que você acha?